Bom pessoal, então vamos como vocês estão, vamos Quem tava com saudade, então Quem tava com saudade das corridas acrobáticas Irá gostar até desse vídeo aqui Praticamente, novamente, trazendo corridas acrobáticas de novo Vai mais uma corridinha aí Praticamente eu acabei parando um pouco de jogar GTA Online Vendo os seguintes motivos É porque eu fiquei ligado num concurso público Que tava, na verdade, tá pra ocorrer aqui na minha cidade Só que, infelizmente, eu vi que o concurso não era muito bom Assim, eu vi que o concurso não era muito bom Daí eu acabei desistindo, eu vou esperar por outros, realmente Daí por isso eu fiquei sem jogar por um tempo E vamos fazer aqui uma corridinha acrobática com esse carrinho milagroso aqui O NIC clássico Acho que eu já fiz uma corrida com esse carro E realmente, esse carro não é muito bom não Esse carrinho não é muito bom não Ele é chatinho pra caramba de dirigir Mas mesmo assim, tipo, ainda mais nesse parque ômico do mal aqui Olha só Já começa com o nome do local Miticalidade pura Olha aí, começa, 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 começa Nossa, mano Ou seja, o carrinho mais tosco de dirigir de todos, realmente Aqui não vão se importar que a gente vai cair Porque eu acabei de ganhar 250 mil GTA dólares Eles por entrar na sessão Ou seja, uma cortesia aí que a Rockstar tá fazendo aí por algumas semanas E também porque eu acabei me focando mais no meu segundo canal É, o jogo Engraçado Até hoje, esse botão de Esse botão de restaurar o carro Esse botão de restaurar o carro Realmente, é uma coisa muito chata pra caramba Porque, tipo, o teu carro não restaura Eu não sei segurar o triângulo Não é você apertar o triângulo Se fosse só apertar o triângulo Ótimo Mas por que que é Marocas Star Insiste em fazer o botão de segurar o triângulo Consegui Nossa Ai, ai, ai Eu tô falando meio que tá em espanhol Porque é uma coisa Essa corrida é um pouco inspirada no espanhol Carreiro Isto no es carro de Quer dizer, isto no es coche de bate-bate Isto no es coche de bate-bate, no No es no No es O que é o desafio? É o desafio de lá espanhol Eu já fiz essa corrida uma vez Eu fiquei até um tanto quanto putaço Full pistola Full pistola Só que dessa vez eu não vou Talvez eu vou levar essa corrida mais pra um lado humorístico mesmo Porque Este carro é um Es Um Una Mierda Este carro Es Uma Mierda Demanda Ah Ah Não 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 Este Este Não 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 é um namoar. Hijo de puta cabrão. Bati o carro ali, sacanagem. Pelo menos tem duas voltas só. Ao contrário daquela outra corrida que eu tinha feito, na mesma corrida que tinha três voltas. Ou três voltas. Aê, volta no nombre dos. Vuelta no nombre dos. Ou seja, é o Mini Cooper da Discordia. Antes que o catavento, maldito. Maldito nos espatife. Boa! Eperom! Eperom! É, o problema é chatinho das coisas de Thelaine é isso. O respawn é lerdo demais. Ou seja, consegue ser até mais lerdo do que a nuvenzinha lá do Mario Kart quando um dos personagens cai pra fora da pista. E aí, ajeita o coche de uma maneira estredenta. E vamos... E lá, veamos. E aí, vamos. E aí, vamos. Eu não estou drogado, infelizmente, eu só estou fazendo esse vídeo por pura comédia, brincadeira. Eu não estou drogado, eu não estou enxapado. Vou de Marihuana. 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 Opa. You es quebroroso tu caris bebes very good. Agora parece que eu estou imitando o João Santana agora, imagine. e eu para dom terminou em terceiro em terceiro colocado E aí E aí Eu Essa foi a mítica fala em espanhol Ou seja, narrando corrida em espanhol Na verdade, em espanhol misturado com portunhol Misturado com joel santanês Alguma coisa mais ou menos assim Mas tudo bem, este vídeo vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Então até mais, fui e até a próxima Tchau!